Fábio Piperno, e você? Como é que analisa esses números? Acredita nessa conta? Bom, primeiro é o seguinte, o governo federal, o ministro Haddad, ele faz uma conta clara. Expectativa dele é de 14 bilhões de arrecadação, por isso então que chegou-se a esse número aí de 700 milhões para o turismo, 5%. Quando um ministro fala, olha, eu tenho uma expectativa de 500 a 1 bilhão, ele está dando uma margem de 100%. É, bastante grande. Então, ele está parecendo boletim Focus. Pois é, o que o Focus fala, olha qualquer coisa. Inclusive, estava até revendo o número de janeiro, a previsão deles para superávit. Você virou um stalker do boletim Focus, né? É, então, uma outra dica que eu dou para os nossos amigos, para a nossa audiência, é pegar a expectativa que eles deram para superávit comercial do Brasil esse ano. Eles vão errar, mais ou menos, coisa entre 35 e 40 bilhões de dólares. Parece aquele prejuízo que o Banco Central deu ano passado. Mas, então, eu acho que o ministro, ele oscila demais esses números. Mas, assim, o mais importante é olhar bem para onde vai esse dinheiro. Porque, por exemplo, em relação ao que foi citado aí, da fatia que vai para as confederações esportivas, há uma briga, uma discussão muito séria entre grupos de deputados antagônicos. Porque, por exemplo, pela atual versão do projeto, as federações e confederações e tal receberiam esse dinheiro sem a necessidade de comprovar para quais projetos esses recursos seriam destinados. Ou seja, elas teriam total liberdade para lidar com esse dinheiro. Aí já vem o Comitê Olímpico Brasileiro e fala, ah, mas o ano que vem vai ter Olimpíada em Paris e precisamos dessa grana. Ótimo! Mas, então, queremos saber quem é que vai receber cada centavo desse dinheiro. E isso não está bem definido.